Fala, Arki! Tudo 100% com você. No conteúdo de hoje, vamos falar sobre arquitetura de software. Você vai entender como é que a arquitetura funciona e quais são os grandes pilares, as grandes caixinhas para se fazer um bom trabalho de arquitetura de software. Bacana? Então, bora lá! Arki, caso você ainda não me conheça, é muito prazer. Eu me chamo Carlos Pisani. E por aqui eu ajudo profissionais como você a se tornarem fera em arquitetura de soluções de software de sistemas, arquitetura de TI como um todo. E fica o convite de você se inscrever por aqui, independente da mídia que você estiver me acompanhando, para receber mais conteúdos como este. Então, bora falar um pouquinho sobre arquitetura de software. Algo que muitas pessoas têm dúvidas sobre. Poxa, qual é o papel do arquiteto? O que o arquiteto faz? Qual é a diferença entre um arquiteto de software, soluções, sistemas? Então, nessa série de conteúdos, nós vamos falar tudo isso. E hoje, começando falando sobre arquitetura de software. O arquiteto de software é uma figura muito importante em projetos técnicos, em especial quando estamos falando da construção, da concepção de um produto. Por quê? Ele é a figura que vai ajudar na tomada de decisões estruturais, a desenhar o mapa de toda a aplicação, aonde as caixinhas ficam. Só que para isso precisa seguir uma certa receitinha de bolo. E a receitinha de bolo não é necessariamente as decisões já tomadas, mas é uma sequência de coisas que é preciso fazer para você fazer um grande trabalho de arquitetura. Tudo bem? Então, vamos começar do início aqui, pelas premissas. Essa aqui é a primeira coisa que o arquiteto precisa fazer. Levantar, identificar as premissas. Aqui na ARC, na nossa metodologia, nós temos uma metodologia que nós ensinamos, inclusive, para os nossos alunos, e nós aplicamos ela aqui na ARC, a minha consultoria de arquitetura. E nessa metodologia, a gente tem as premissas que são ponderáveis, que a gente chama de requisitos arquiteturais, e os não ponderáveis, o que não dá para colocar um peso para eles, que são as variáveis arquiteturais. Isso tudo são premissas. Eu preciso juntar todas essas premissas em outras metodologias de trabalho. A gente tem ali requisitos funcionais, não funcionais, e ambos, na maioria dos casos, impactam nas decisões. A nossa metodologia não é diferente. A gente tem premissas funcionais e não funcionais, a gente só categoriza de uma outra maneira para ficar mais fácil de se trabalhar com as premissas. E esse step é muito importante, porque com ele, nós conseguimos fazer todo o restante do trabalho de arquitetura. Sem as premissas, o arquiteto acaba dependendo muito da experiência dele, e isso acaba virando mais um trabalho de opiniões, baseado, logicamente, nas experiências profissionais do arquiteto, do que em fatos, ou seja, de uma maneira científica. Então, é importante que o arquiteto tenha, antes de mais nada, combustível, informações, para ele poder começar o trabalho dele de arquitetura. Senão, realmente, vai acabar ficando uma coisa muito subjetiva. E o nosso objetivo aqui é ter soluções que sejam amplamente direcionadas, fundamentadas e objetivas. Tá bom? Bem, então, uma vez que eu tenho essas premissas identificadas e levantadas, o que eu vou fazer na sequência? entender o que é a qualidade. Magicamente, depois de termos aqui as premissas em mãos, nós vamos entender claramente o que é a qualidade para o nosso projeto. Porque a qualidade, ela é subjetiva, ela varia, ok? Pode ser que eu tenha um código perfeito lá por trás, super bem feito, com as melhores práticas de programação, usando o DDD, usando tudo que você pode imaginar ali de boas práticas de programação. E na hora que a gente entrega o produto, a percepção para o usuário final, né? Que vai acessar ali o aplicativo dele, é que a aplicação é lenta, é ruim, é muito pesada, esquenta o celular. Ou então, do nosso stakeholder, que custa muito caro, a infraestrutura é muito pesada, é muito cara. Então, se a gente não entende essas premissas iniciais, né? Que vêm do step 1, a gente também não consegue definir o que é qualidade para o nosso produto. E entenda, a arquitetura tem diretamente ligação com qualidade. Por exemplo, quando você vai comprar uma casa, você olha para a planta da casa, e aquela planta, se ela não te agradar, você não compra aquela casa, né? Tem que ter ali a quantidade de quartos, a estrutura ali, poxa, a quantidade de suítes, a ligação, né? Entre um cômodo e outro. Tem que fazer sentido para você e tem que ser algo que te agrade. A proximidade, né? A localização do imóvel, quantidade de vagas de garagem e tudo mais. Então, na arquitetura de software não é diferente. A gente precisa ter uma visão ampla e abrangente do que é que as pessoas, os stakeholders, querem efetivamente e do que é o nosso usuário final. A gente tem um link, tá? Entre essas duas coisas, eu tenho aqui os stakeholders que estão colocando dinheiro no projeto para aquele projeto acontecer, que tem ali objetivos estratégicos. E do outro lado, eu tenho o usuário final, as pessoas que vão consumir o produto que nós vamos gerar. Neste contexto, o arquiteto precisa entender as duas coisas para conseguir montar uma solução, desenhar uma solução, projetar uma solução que seja compliance tanto com as necessidades e desejas do nosso stakeholder, né? Dos nossos stakeholders, quanto dos usuários que vão utilizar a nossa aplicação. Então, esse link todo é responsabilidade do arquiteto. E veja como é importante, se a gente não tem essa figura fazendo esse meio de campo, entendendo todas essas visões e transformando isso numa solução, o que vai acabar acontecendo é que eu vou ter uma solução que vai ter uma longevidade muito curta. Ou seja, vai durar pouco tempo, vai ficar pouco tempo em produção. Eu vou precisar substituir rapidamente. Por quê? Ou ela não agrada aos nossos usuários sinais e vai ter reclamações, etc, etc. A gente vai ter que descontinuar, jogar fora e fazer de novo. ou vai nascer totalmente fora da linha estratégica, do pensamento estratégico o qual ela foi concebida. Esse afastamento, tanto da linha estratégica referente a custos ou a qualidade mesmo, no tocante à segurança, no tocante à volumetria suportada, tanto nesse lado dos nossos stakeholders, quanto do lado dos nossos usuários sinais, se não tivermos um alinhamento, a gente vai acabar tendo um problema de qualidade muito forte. e isso vai condenar a nossa solução a uma longevidade muito curta. Bom, e uma vez que a gente já tem as nossas premissas levantadas e uma visão clara do que é a qualidade para o nosso produto, entra aqui o nosso terceiro step, que é a definição de padrões e também a definição de guias aqui. Esse é o nosso terceiro step. Por que isso entra aqui agora, logo depois de qualidade? Porque os padrões que eu vou adotar são as primeiras decisões que eu tenho. São as primeiras decisões relacionadas a como nós iremos criar o nosso produto. E aqui é importante nós termos em mente que as áreas estratégicas de negócio, elas trazem para a gente o porquê, o que é o nosso negócio, o para quem que é aquele produto que nós estamos construindo. E o arquiteto, assim como todos os outros técnicos, eles trazem o como. Então, nós temos o que, o para quem, o porquê, certo? vindo das áreas de negócio, as áreas funcionais, e o time de arquitetura entra com o como. Ele entende como resolver aqueles problemas. Beleza? E uma das maneiras de se resolver esses problemas são com padrões. Padrões de arquitetura, padrões de projeto, muitas vezes aplicados, dentro de uma solução específica. Então, os padrões são a base para começar a resolver os problemas que nós temos no nosso projeto. Então, entender profundamente os padrões que nós iremos aplicar também é importante. E essa é uma capacidade que o arquiteto precisa ter. Conhecer muito bem vários padrões, e os que ele não conhecer, saber como buscar, como procurar, como conhecer padrões. E se você quer saber como estudar, como aprender padrões, nós temos um conteúdo já disponível aqui no nosso canal que explica exatamente sobre esse tema. Então, basta você clicar no card, que eu vou deixar aqui, ou então na descrição do vídeo também eu vou deixar o link aqui do nosso conteúdo para você assistir depois que acabar esse aqui. Beleza? Além dos padrões, o arquiteto também precisa definir os guias que o time de desenvolvimento vai utilizar. Então, você vai ter ali os padrões de código, de como nomenclatura, por exemplo, de como o código deve ser estruturado, os padrões ali de namespace, por exemplo, para rotas de microserviços, se vai trabalhar com DDD ou não, e aí se trabalhar com DDD, como que vai ficar a rota ali das suas APIs, dos seus BFFs. Então, tudo isso o arquiteto vai trazer em formato de guias para que o time de desenvolvimento consiga seguir e seguir de uma forma padronizada. Não fique uma bagunça cada um fazendo de um jeito. E com isso, o nosso time já consegue até mesmo começar a trabalhar. Mesmo que o arquiteto não tenha fechado todo o trabalho dele, o time consegue seguir com o trabalho de desenvolvimento. Por quê? Ele já tem nas mãos os padrões que vão ser utilizados, já tem uma visão do que é qualidade. Então, já dá para especificar ali o que a gente tem em cada interface, como que vai ser ali cada módulo. Então, a gente já consegue fazer todo um trabalho de especificação e de construção. E esse trabalho de especificação tende a ser mais alto nível, dando mais liberdade para o time de desenvolvimento, implementar ali, usando, logicamente, a experiência de cada desenvolvedor, o que eles conhecem, e dando liberdade intelectual também para que eles criem, para que eles façam parte desse processo criativo também, ok? Então, a especificação, ela é importante, mas ela é mais alto nível e mais linkada aqui, principalmente quando o arquiteto faz esse trabalho, é mais linkada aos padrões, às práticas adotadas e aos porquês. Isso tem um link direto com as premissas que a gente levantou lá atrás. Pizani, mas eu posso começar a desenvolver, mesmo sem ter ali todas as ferramentas escolhidas, a cloud que eu vou utilizar, de repente, um ferramental de cache, etc? Pode. Você trabalha com abstrações, tá bom? E com abstrações, você consegue sair do outro lado. Nós temos também conteúdo sobre isso no nosso canal e também vou deixar o link aqui, tá? Para você assistir depois. Então, com abstrações, você consegue seguir com o seu trabalho de desenvolvimento sem nenhum problema, tá bom? Bem, e com isso, a gente consegue postergar as decisões mais importantes, a gente consegue empurrar um pouquinho mais para frente. E por que eu faço isso? Essa é, na verdade, a nossa próxima caixinha aqui, tá? É o nosso próximo step, é o nosso quarto step, é a tomada de decisões. Por que eu deixo ela para depois? Por que eu vou empurrando mais para frente? Porque com o passar do projeto, com o avançar do projeto, novas histórias de usuário vão sendo criadas, não é? As pessoas que tomam as decisões vão tendo mais maturidade, mais visão do que é o produto. E isso ajuda a tomar as decisões de uma maneira mais acertada, um pouquinho mais para frente, né? Se você toma muito precocemente, muito lá no começo essas decisões, certamente você vai errar. Então, o arquiteto, ele precisa ter não só essas informações todas de premissas, mas também ir entendendo o negócio e ir acompanhando a evolução dessa linha de raciocínio, né? No tocante ao negócio, a estratégia, para que ele tome essas decisões posteriormente. Então, aqui chegou o momento de começarmos a tomar as principais decisões. escolher, por exemplo, a abordagem que trabalharemos, né? Vamos supor que optemos por trabalhar com DDD, é uma abordagem arquitetural completa, ok? Então, se optamos por DDD, tem toda uma forma aqui de modelarmos o negócio, de desenharmos o negócio. Se vamos trabalhar com cache ou não, se vamos trabalhar com que tipo de modelo de dados, né? Modelo consistente, de consistência eventual, de registro único. Então, todas essas decisões, elas vêm com base no conhecimento que a gente veio tendo do negócio, fomos entendendo do negócio, né? Se vamos trabalhar ali com reatividade ou não, preciso ter muita riqueza, né? Uma experiência ali de ser rápido, né? Mas de forma assíncrona ali com o nosso usuário, né? Se eu preciso levar mais informações, mais processamento lá para o device, para a ponta, ou se eu deixo isso mais no meu server side, né? Então, com base nas informações que a gente vai tendo, com o levantamento e com o projeto que a gente vai desenhando, a gente vai entendendo também e conseguindo tomar essas decisões de uma maneira mais acertada, tá bom? E por fim, mas não menos importante, depois que a gente já tem todo esse leque nas mãos, né? De informações, os padrões que a gente vai utilizar, o tipo de consistência e etc, entra aqui a questão da estrutura e componentes, tá? O nosso quinto step aqui. Ele é o step onde eu tenho mais maturidade, eu já tenho estruturas, guias, eu já tenho negócios desenvolvidos ali até, né? Soluções para negócios já desenvolvidas, códigos já implementados, padrões escolhidos, né? Todas as premissas ali levantadas. Então, agora eu consigo também tomar as decisões, aquelas que são, de certa maneira, mais difíceis de serem revertidas. Por exemplo, qual database eu vou utilizar? Se eu escolho o database errado, o que acontece? Dificilmente depois eu consigo trocar. Por quê? Porque imagina, trocar a asa do avião com o avião voando é quase impossível, né? Aí, quando a gente está falando dos componentes desenvolvidos, é mais fácil. Mas a parte de dados, não. Por quê? Eu tenho dados sendo imputados, alterados, excluídos o tempo todo. E se eu tiver que trocar o database, a escolha do meu database, agora, né? Depois de tudo isso, já escolhido e da aplicação funcionando, talvez eu não consiga tão facilmente. Um processo ali de migração de um database para outro pode ser pesado, pode levar muito tempo, pode requerer ali toda uma estratégia, muitos testes e se a gente tiver um problema, isso daí talvez um rollback seja também impossível, né? Talvez o rollback, eu fiz a migração para um outro modelo de dados, comecei a imputar dados ali dentro, está rodando, a aplicação funcionando e começa a dar problemas. Bom, aí é mais difícil ainda, né? Porque, imagina, como que eu volto para a versão anterior, eu tenho que levar os dados novos para o modelo de dados anterior, para o banco anterior, então fica tudo muito mais difícil, tá? Algumas decisões aqui são praticamente impossíveis depois de serem desfeitas. muitas vezes a gente tem que literalmente jogar a aplicação toda fora e refazer. Então, aqui, essas últimas decisões, que são os componentes arquiteturais periféricos, né? Todos que a gente vai ter ali, ferramental de cache, talvez a cloud que a gente vai escolher, trabalhar, né? Talvez eu tenha que escolher a cloud lá no começo, tá? Talvez não dê para puxar essa decisão para o final. Um exemplo disso é se eu for trabalhar com serverless. Foi uma decisão de projeto, né? De repente, tomada até lá no comecinho do projeto e sendo serverless, talvez eu já faça low-key com uma cloud. Então, já é uma decisão que eu tomei lá no começo e já nasci amarrado com uma cloud, uma AWS, por exemplo. Um abraço, né? Então, as outras decisões eu posso ir tomando depois. O que eu conseguir empurrar mais para frente é melhor, tá? Principalmente dos componentes periféricos ali que vão atender, né? Suportar a nossa arquitetura. E olha só, aqui nós falamos basicamente de um dos tipos de atividade que um arquiteto de software faz. Tudo isso é importante, né? Principalmente a parte das premissas para os outros serviços de arquitetura que são a maioria, né? Os projetos eles não são criados todos os dias. E tem muito trabalho para um arquiteto no dia a dia. Não só com a parte de definição de um produto novo, mas com a definição de um projeto novo, com acompanhamento da evolução das premissas em função da própria solução que ela vai evoluindo, né? E quando a solução evolui, as premissas também são alteradas. O arquiteto precisa estar antenado para ir alterando, evoluindo essas premissas também e ir ajustando elas. Existem projetos que entram na nossa solução já desenvolvida e esses projetos eles precisam continuar fazendo com que as premissas sejam respeitadas. Então, a figura do arquiteto mais uma vez aí é muito importante. Tem a parte de validação de arquitetura, tem a parte de visões, tem a parte de escala, de manutenção, até preventiva que o arquiteto consegue entrar ali e ajudar a identificar problemas, causa raiz de problemas. Então, tem um universo de atividades muito grande que o arquiteto de software tem para fazer nos projetos e a gente não falou aqui nesse conteúdo. E se você quer conhecer e saber como funciona cada uma dessas atividades de arquitetura, me conta aqui nos comentários que de acordo com a quantidade de comentários que a gente tiver aqui e de likes também, vou pedir likes para você, a gente faz esses conteúdos entendendo que esse tipo de conteúdo está fazendo sentido, a gente traz mais para você. Beleza? E dessa forma eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha curtido o conteúdo e como eu falei antes, não esquece de deixar um like para mim porque você é top demais e com certeza quer se tornar fera em arquitetura e eu estou aqui para ajudar você nessa missão. Então, capricha no like e eu vou ficando por aqui. Um super abraço, até a próxima.